E estamos ao vivo! Oi, gente! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Pasternak, eu sou maquiadora, visagista e professora de maquiagem. E, gente, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, vamos usar aí algumas técnicas da maquiagem que eu vou mostrar pra vocês. E vamos nos inspirar em várias coisas diferentes aí, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou me inspirar hoje. A maquiagem de hoje, gente, a gente vai fazer um estilo aí que tá bombando a internet, vou mostrar pra vocês depois. E a gente vai fazer uma maquiagem bem colorida com umas bolhas, uns negócios diferentes, já estou com a sobrancelha tampada por isso. Então fica na live aí e já envia essa live aqui, ó, pros seus amigos maquiadores, pros seus amigos que gostam de maquiagem artística ou pra aquele amigo que você quer de modelo pra você fazer a maquiagem artística nele. Inclusive, pra quem não sabe, gente, dia 30 de novembro começa a Semana da Maquiagem Artística. E o que é a Semana da Maquiagem Artística, Lara? A Semana da Maquiagem Artística é um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar os três principais erros que eu sei que vocês estão cometendo na maquiagem artística de vocês. E vou sanar esses erros de uma vez por todas. Tá bom? Então, gente, não esquece aqui de enviar essa live e se cadastrar lá no larapasternak.com.br Coloca o seu e-mail lá pra saber mais sobre a Semana da Maquiagem Artística, garantir a sua vaga e também, obviamente, se inscrever pra saber depois do meu curso profissional de maquiagem artística que abre as vagas dia 7 de dezembro. Tá bom? Semana da Maquiagem Artística é do dia 30 ao dia 4 de dezembro. Dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. E o meu curso profissional de maquiagem artística abre a sua última turma no dia 7 de dezembro. Então, fiquem ligadas e ligados. Tá bom? Deixa eu dar oi aqui pra galera. Deixa eu ver. Oi, Felipe. Oi, Rejane. Oi, Thaís. Gente, minhas alunas. Tudo aqui, ó, maravilhosas. Oi, Elayne. Oi, Vivian. Oi, Ana Clara. Oi, Maura. Maravilhosa. Oi, Thaís. Silvana, minha aluna. Maravilhosa. Dessa Lobato. Ivia. Não, Lívia. Tudo bom? Felipe. Priscila. Maura. Cat, Renata. Michelle. Olá! Isa, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite, gente. Então, vocês estão vendo que estou com a minha sobrancelha coberta. Hoje eu deixei ela mais assim aqui, ó. Mas é porque a gente vai passar uma base por cima. Então, tá tudo certo. Tá tudo bem. Vou já começar essa live aqui passando uma base, gente. E hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem colorida. E diferente... Não sei se vocês já viram, gente, que na internet tá bombando aí um estilo de maquiagem. Que é aquele estilo que tem tipo um olho pra baixo, assim. Só que não é bem um olho. É um colorido pra baixo, sabe? Ele parece um olho, mas é um colorido, digamos assim. Vou mostrar depois aqui uma referência pra vocês. E aí eu falei, meu, vou fazer um negócio assim. Que é um olho que vem até aqui em cima e tal. E aí eu vou fazer um negócio desse pra vocês. Porque várias pessoas já me mandaram isso por DM. Eu falei, meu, fechou. É isso mesmo que eu vou fazer. E... E eu me inspirei, gente, numa antiga logo que eu tinha. Que eu fiz... Nossa, eu fiz assim porque eu ia abrir agenda. Daí eu falei, quer saber? Eu vou abrir agenda e vou fazer uma logo diferente pra abrir agenda. E aí eu abri a agenda com essa logo aí. Pra poder dar um... Sei lá. Dar um start, digamos assim. Mas... E aí eu olhei esses dias essa logo aqui no meu feed. E eu falei, mano, vou usar essa logo. Como referência pra uma maquiagem. Por causa das cores. Achei bonita. E aí a gente... Vai fazer aí uma maquiagem bem divertida hoje. Bonitinha. Essas maquiagens coloridas. Efeito essa que eu mostrei numa live agora esses dias. Que foi... Que eu postei no Instagram aqui. Que foi a estilo clown. Né? Soleil clown, por exemplo, gente. É muito usado agora pro Natal, viu? Já falo isso pras minhas alunas. É... Vocês que estão tendo aula aí. Que tem o Soleil clown e o Soleil aéreos. Aproveitem esse momento. Pra fazer os exercícios dessas aulas, meninas. É... E postem nas suas redes sociais. Mostrando. Porque ainda vai ter shopping que vai fazer evento. Vai ter shopping que vai fazer evento. Vai ter máscara e tudo. Mas eu sei que vai ter shopping que vai ter evento. É... Dos artistas. Então, se liguem aí. Mostrem o trabalho de vocês. Porque muitas empresas... Isso eu falo porque eu tenho uma empresa que faz isso, tá, gente? Eventos, assim. A gente usa esse estilo de maquiagem. Muitas vezes que eu não posso estar maquiando. É... Porque eu tô trabalhando em outra área. Enfim. É... Eu faço a concepção das maquiagens baseadas sempre no Circo de Soleil. E aí eu procuro maquiadoras e maquiadores aqui da minha região que fazem isso também. Tá? Que eu sei que são bons no estilo Soleil. Tá? Gente, eu já vou ler todas as perguntas, tá? É só que eu tava passando a base e a produção tá se ajeitando aqui. Aí a produção... Não sei se já tá... É, tá atrasada. Só que ela tá atrasada. A produção tá atrasada. É... Daí já vou ler tudo. Eu vi que tem umas perguntas ali, mas a gente já lê. Não esqueçam, gente, ó, de enviar essa live pros seus amigos maquiadores, pros seus amigos modelos. A galera que gosta aí de maquiagem artística. Pra ver essas makes belestelas. Modéstia parte, né, gente? Então, ó, passei base no meu rosto todo. E eu vou, gente, vir com pó já, tá? É... Vou usar outras cores aqui também. Vou usar clown e tal. Mas eu quero dar uma seladinha. Não vai ser aquela seladona power, mas eu vou dar uma seladinha na minha pele com um pó aqui. Hoje tô usando pó translúcido mesmo, tá? Geralmente vocês sabem que eu uso talco. Tô usando pó translúcido, bem fininho, pra passar aqui. Mas dá pra minha pele não ficar muito, muito, muito melada. Porque a gente vai usar sombra. E aí eu não quero deixar isso interferir. Então, a Tamara tá dizendo oi, manda beijo, amo você. Beijo, Tamara! Maravilhosa. A Dalvinha tá dizendo que ama você. Ah, linda, obrigada. Você é incrível. Obrigada, meu anjo. Vocês que são incríveis, gente, estão aqui acompanhando. Tem gente que tá sempre nas lives, toda terça, toda quinta. O Felipe Gomes tá perguntando. Dá pra misturar tinta com a base mais branca pra fazer uma base colorida? Super, gente. Super dá. Tá? Não precisa nem misturar a base com a base mais branca, assim, geralmente. Depende, né? Se você for uma pessoa negra, o interessante é que você use uma base mais clara pra criar uma outra cor. Por exemplo, por que que eu digo isso, né, gente? Porque, vamos supor, eu sou... Vamos supor que eu tenho uma modelo que vai ser negra e ela é uma negra bem retinta, né? Ela é uma negra que tem a pele bem escura. E aí eu vou usar uma base pra ela, né? Vamos supor que eu não sou maquiadora artística ou, enfim, tô sem os meus clowns e tal. E eu preciso criar uma pele totalmente colorida nela. O que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu já falei isso pra vocês, minhas alunas também já sabem, já falei várias vezes. A gente precisa pensar que o nosso rosto, independente de tom de pele, de cor de pele, ele tem que ter a base mais perto de um papel em branco. Por que um papel em branco? Uma tela em branco, que a gente fala, né? Uma tela em branco. Por quê? Porque assim a gente consegue colocar qualquer cor em cima e ela vai criar destaque, tá? Assim como se eu tivesse uma tela preta, por exemplo, ou uma tela roxa, por exemplo, eu vou colocar um branco em cima e ela vai dar mais destaque, porque tem contraste, certo? Então se eu quero criar uma pele colorida numa menina negra, eu quero que a pele fique, assim, realmente colorida, tá, gente? Tipo assim, quero que fique da cor aqui da minha esponjinha. Eu vou pegar uma base mais clara, mais clara, se você não tiver branco, 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 tipo clown branco, clown líquido branco, você vai pegar uma base mais clara e vai misturar com um clown da cor que você quer, sei lá, verde, azul, roxo, enfim. E essa base, ela vai virar essa cor, entendeu? E aí a gente consegue passar em qualquer tom de pele isso pra todo mundo. Por que que eu disse isso, gente? Porque senão eu vou falar assim, ah, sim, pode pegar a sua base. Aí vai lá uma menina branca de pele retinta e vai tentar com a base dela, não vai funcionar. Por quê? Porque é uma base muito escura pra gente trazer outro pigmento. O pigmento é mais claro, a base mais escura não vai funcionar, entendeu? Então a gente precisa de uma base mais clara pro pigmento ser a cor mais escura, entenderam? Então basicamente é isso. Mesma coisa quando a gente pega e faz uma pele toda branca pra poder vir com pó por cima, vir com coloridos por cima. Por que que a gente coloca branco? Porque a gente precisa de uma base branca pra essas cores ficarem mais vivas, tá? É claro que a gente pode usar direto o clown colorido, mas vamos supor que a gente não tem clown. Faz uma base toda branca na pessoa, independente de quem for. Se você quer, tipo assim, não demonstrar nenhum tipo de tom de pele, né? Não quer mostrar que a pessoa é branca nem que a pessoa é negra, por exemplo. Deixa a pele toda branca e aí vem com as cores em cima. Ah, Lara, quero fazer um lagarto. Beleza, vamos fazer um lagarto, entendeu? Então faz a pele toda branca e vem com os tons coloridos por cima. Isso vai ajudar a descaracterizar a humanização da pessoa, tá? Tá, a Dayane Make Marks tá dizendo... Oi, eu me inscrevi na semana da Make Artística, mas não chegou nada no meu e-mail. Então vamos lá! Produção, certo? Tá, ó, gente... Qual o nome dela? Desculpa. A Dayane. Dayane, seguinte, olha só. Dá uma olhada se o seu e-mail não caiu no spam ou na aba promoções, tá? Muitos e-mails caem na aba promoções, então se liga. Geralmente, gente, isso aconteceu na última semana da maquiagem artística e agora deve estar acontecendo também. Que é, todo mundo fala assim, Lara, não chegou, meu Deus, não chegou, não chegou, não chegou. No último até teve gente brava comigo. Eu não acredito, todo mundo manda um e-mail pra mim. Eu falei, gente, calma. Então eu falei assim, dá uma olhadinha na sua aba promoções. E aí sempre, gente, todas as vezes estava lá, tá? Então dá uma olhadinha na sua aba promoções, isso pra todo mundo, hein? Lara, vai ser make do que hoje? Hoje a gente vai fazer uma make colorida com várias técnicas diferentes, gente. Hoje eu vou fazer uma técnica de bolhas aqui saindo como se fosse da boca. E a gente vai fazer uma maquiagem, tá bombando aí na internet um estilo de maquiagem, mas vamos criar a nossa, né? Bombando na internet. Deixa eu mostrar a referência pra vocês, que eu até falei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, essa referência aqui, ó. Vocês estão vendo? Lembra desse estilo de olho? Várias pessoas estão fazendo esse estilo de olho. E eu vou fazer esse estilo, tá, gente? Não vai ser igual essa maquiagem aqui, não. Vai ser outra maquiagem. Mas é o estilo do olho. Porque muitas pessoas me mandam essa menina... Agora eu não vou saber quem que ela é. Depois eu coloco a referência lá pra vocês. Muita gente me manda as maquiagens dela. Ela é uma gringa aí. E... E aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse estilo. Então a primeira coisa que eu fiz foi apagar minha sobrana pra gente criar outra sobrancelha em cima, tá bom? Então eu vou vir aqui com um pincel pequenininho de esfumar. Inclusive pra quem quer se inscrever na maquiagem... Na semana de maquiagem... Na semana da maquiagem artística, gente. Se liga. É só entrar no meu site larapasternak.com.br, tá? E lá vai ter tudinho certinho pra vocês se inscreverem. Se não, colocar o e-mail de vocês lá. É... E aí vai... Vai... Funcionar o negócio pra vocês, tá? Vai enviar o e-mail pra vocês, tá bom? Então confiram também o e-mail que vocês estão colocando certinho, hein? Por isso que tem que confirmar, tá? Então o que acontece? Foi lá, escrevi meu e-mail. Vai lá pro seu e-mail, hotmail que você for usar. Vai lá e dá uma olhada se você recebeu o e-mail meu. Se você não recebeu o meu do celular, não tá no spam, não tá na caixa de lugar nenhum, não tá em lugar nenhum... Aí pode ser que você tenha colocado o seu e-mail errado. Se não, me manda um ADM que a gente resolve, tá? Tá ali, Lara Pasternak. Onde? Vamos achar, vamos achar. Onde é que tá? Não achei. O seu mesmo. O meu? Ih, gente, perdi aqui, perra. Perra de, perra de, perra de. Tá, não vi, desculpe. Sinto muito. Sinto muito, poteão. Beleza, gente, ó, lembra que eu falei que eu ia fazer com base numa logo minha antiga? Então, vou fazer com base nessa logo. Então, gente, antes, aqui ó, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o rosa, tá? Nessa logo era um olho, assim, olhando pra cima. E aí vinha um rosa. E tinha um amarelinho no meio. Então, eu vou mostrar. No meio não do olho, no meio do rosto mesmo. Então, eu vou fazer isso. E a gente vai trazer, ó, isso aqui lá pra cima, tá? Tô usando uma sombra da Colormake, tá, gente? Pra quem não sabe onde encontrar os produtos que eu geralmente tô usando aqui, é, entra lá no meu site larapasternak.com.br barra indico e lá vai ter vários botões pra vocês clicarem pra saber onde eu compro as minhas cositas, ok? A Regina Invernal está dizendo, minha sobrancelha é preta, muito difícil de esconder, qual a melhor dica? Ianjão, faz o curso comigo. Não, ó, gente, não importa o tamanho da sua sobrancelha. Você vai conseguir cobrir, mas você precisa saber a técnica certinha de cobrir a sobrancelha. Existem algumas formas de cobrir a sobrancelha, tá? Só no curso, gente, eu mostro pelo menos três formas. Duas na aula de como esconder a sobrancelha e outra na aula de drag queen. Então, vocês fiquem tranquilas aí que quem fizer o curso comigo vai ver todas as técnicas direito. É difícil eu explicar assim, gente, tipo, sem mostrar pra vocês, tá? Eu tenho uma live aqui já mostrando como é que eu faço com as minhas colas mesmo. É uma ótima, gente, a cola é sensacional, beleza? Quem não enviou a live? Ah, quem não enviou a live aqui, ó, aqui, ó, pros seus amigos e amigas, vai vir um bicho pegar vocês. Manda agora, gente, por favor. Manda aí pra nós, pra gente conhecer mais gente nova. Inclusive, quem é novo aqui, gente? Sempre tem alguém novo aqui? Quero saber quem que é novo aqui, ó. Tô esfumando as bordinhas, tá, gente? Tão vendo? Ó, isso aqui vai ser o olho e aí vem aqui embaixo ainda. Então é um olhão, super olho. A Regê, ele disse que ela vai fazer o... vai fazer sim. Arrasou! Aliás, quando é que começa? Gente, semana da maquiagem artística acontece, no caso, né, e começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro, beleza? E o meu curso profissional de maquiagem artística começa no dia 7 de dezembro. Começam as matrículas, beleza? Então, se liguem que vai ser o último do ano, real, oficial. Vão ter várias novidades pra essa turma. Então, gente, sério, preparei coisas muito, 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 muito legais, muito interessantes. Cada vez mais interação com vocês. Então, assim, por favor, vocês e minhas alunas, no caso. Minhas alunas e alunos, né? Eu tenho que falar assim, porque eu tenho meninos e alunos também, pra eles não se sentirem excluídos. Tá, gente? Então, assim, se liguem. E como eu sempre falo, se liguem no primeiro dia, que no primeiro dia, geralmente, tem algumas novidades, algumas coisas aí que acontecem. Geralmente, temos surpresinhas no primeiro dia. A Lalino chegou, atrasada, e pergunta qual a make de hoje. Hoje vamos fazer uma make, gente, colorida, inspirada. Eu não sei dar um nome pra sua make, vocês me ajudam? É uma make inspirada numa logo minha, gente. Mas a técnica é uma técnica que tá sendo muito usada aí na internet, que é de fazer esse olhão gigantesco aqui, de ilusão mesmo, tá? Ilusão de que seu olho é grandão. E, além disso, vamos fazer umas bolhas também, que vai dar essa brincadeira. Na verdade, tudo que eu vou fazer hoje, gente, é tipo de ilusão de ótica, assim. Então, não é isso. A Amanda, amado, que mole, tá dizendo, manda um beijinho, por favor, te amo. Ó, linda, beijo. A Larissa disse que ela já se matriculou. Arrasou. Inclusive, alunas, mandei e-mail pra vocês avisando que hoje é... Aliás, amanhã é o último dia para vocês concorrerem, digamos assim, aquela surpresinha que eu falei pra vocês lá. Viu? Vocês se liguem. Quero ver aí. Todo mundo mandando. A Larissa Ferreira não abriu nova turma ainda, né? Ainda não. Dia 7 de dezembro, hein? Presenta um dia de Natal. Quero ver quem que vai adquirir o nosso Papai Noel aí. Papai Noel da maquiagem artística. Mas assistam a... A semana da maquiagem artística. Assistam a semana da maquiagem artística, gente. Ó, o que acontece? Por que eu falo a semana da maquiagem artística? Primeiro, porque são aulas online gratuitas que eu dou pra vocês. Justamente pra gente começar a ficar mais a par aí de todo mundo, vocês entenderem mais maquiagem. Eu gosto de fazer a semana da maquiagem artística. Pra mim, é muito legal conhecer e ver todo mundo aprendendo e reproduzindo tudo que eu faço na semana da maquiagem artística. Amo, amo, amo fazer isso. Mas, como eu sempre falo, gente, é só uma pontinha do iceberg. O que vocês vão aprender mesmo, real oficial, fazer maquiagem artística, é no meu curso profissional, tá? Onde vocês vão aprender pra ganhar dinheiro aí com maquiagem artística é no meu curso profissional. Não adianta de nada vocês fazerem só a semana da maquiagem artística e não treinarem mais e não continuarem procurando cursos e mais cursos. E por isso, eu dou o meu curso profissional de maquiagem artística, viu? Além disso, gente, o que mais que eu ia falar? Ah, tá. Não, pera. Esqueci. Não sei o que a gente falou, ela perguntou quando é que não tá aberto ainda, né? Ah, então, quem se inscreve na semana da maquiagem artística fica sabendo antes de absolutamente todo mundo que vai abrir a turma, tá? Vai receber o link e tudo mais antes de absolutamente todo mundo. Então, sim, inscrevam na semana da maquiagem artística pra vocês não perderem. Por quê? Tem coisas que acontecem, gente. Por exemplo, às vezes em poucos minutos a gente já pega e já termina aí todas as surpresas que a gente pode dar, digamos assim, no primeiro dia. Eu não posso falar mais do que isso, tá? Então, se liguem que no primeiro dia geralmente é uma bomba. Então, prepara o coração, Laura. Prepara o coração, Jesus amado. A Dalvinha Make está dizendo o seguinte. Mulher, você explica muito bem, maquia super bem, é mega simpática e tem um carisma encantador. Eu sou nova e tô amando. Ah, que linda. Poxa, obrigada. Ai, gente, que elogio de graça. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo. Obrigada, Dalvinha. É uma honra, gente, fazer tudo isso pra vocês. Ó, gente, é um olhão que vem aqui embaixo. Por quê? Porque você fica de olho fechado e vem com cílios. Então, o olho mesmo é aqui embaixo, entendeu? Por isso que a gente tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Olha só o formato. Vamos aqui e a gente vem até aqui, assim, ó. E eu gosto de vir com desfumar, tá, gente? Porque daí já vai esfumando. Mas vocês podem vir com de precisão primeiro, criando o desenho. E depois, né, vir com todo o resto. Eu tô aqui, ó, embaixo da minha olheira, tá? Onde eu tenho aqui as minhas olheiras, eu venho embaixo delas. Bom, que já esconde, viu, as olheiras depois com as maquiagens. Só com a sujeirinha do pincel, tá, gente? Assim, aqui dentro. Vou vir um pouquinho mais pro cantinho. E... Tcharam! Viram só. Ó, o Lucas Dulli entrou. Medudiníssimo, gente. Vocês já foram seguir o Lucas, gente? Ó, a Marila também tá mandando um sininho. Oi, Marila, tudo? Ó, beleza. Estamos aqui, fizemos essa primeira parte. Agora, gente, eu vou vir aqui com a minha paletinha da Huda Beauty. Pode ser qualquer paleta, sempre falo isso pra vocês, tá? E aí eu venho com essa cor um pouquinho mais escura aqui. Na verdade, eu venho primeiro com essa aqui, eu acho. Deixa eu só ver se vai fazer bastante destaque, como eu quero. Porque às vezes a gente, né... É, pode ser. Vou vir primeiro com essa sombra aqui, tá? A Marila tá dizendo, parabéns, Lara, você é uma artista. Ô, meu anjo, obrigada. Agradecida. E vou dando mais profundidade, mais esfumado, mais detalhe pra essa maquiagem, tá? Eu venho primeiro com a cor mais clara e depois eu venho com a mais escura aqui, ó. Dando mais... Gente, eu queria dar precisão, essa é a palavra. Mais precisão aqui pra esse traço. Essa é uma precisão, assim, entre aspas, tá, gente? Mas que vocês veem... Que visualmente fica mais preciso, dá pra ver mais o formato do que nesse aqui. Por quê? Porque a gente tá vindo com uma cor mais escura. E por que que é mais ou menos uma precisão? Porque eu tô vindo com o pincel de esfumar. Então, assim, precisão não é exatamente o que a gente busca. Mas vocês entenderam, né? Acho que vocês entenderam. Aqui embaixo, eu posso vir, por exemplo, com o pincel mais... Mais... Assim, ó. Por exemplo. Sabe, ó? Ele é mais tipo um lápis. E aí eu vou pegar aqui. E aí eu venho dando mais precisão. Aí sim, eu tenho aqui quase uma linha que eu consigo formar, tá? Mas a gente vem com cuidado pra também não ficar muito diferente do resto das coisas. Aqui. Mesma coisa aqui. Gente, vocês assinaram o Disney Plus? Me digam aí. Vocês viram? Que sensacional. Eu postei, acho que ontem, que o Disney Plus, a Netflix, o Amazon Prime e a HBO se divulgando, entre aspas. Acho que foi no Twitter. Por isso que, gente, cooperação é melhor que competição. Cooperação é melhor que competição. Sempre falo isso. A Dalvinha tá dizendo que esse formato me lembra o olho do Homem-Aranha. Verdade, verdade, ó. Marro menos, marro menos. A Catarina disse que ela não assinou, mas quer muito. A Mauro também disse que quer assinar. A Dalvinha tá dizendo que essa cor tá meio de gato da Alice. Ai, gente, essa é uma maquiagem que me mandam muito pra eu fazer. E eu tô devendo a essa aí, realmente, tô devendo, tô devendo vocês. Mas é que se eu quero fazer um gato da Alice, não quero fazer um gato da Alice normalzão. Eu quero fazer um gato da Alice, tipo, fundo preto, pra ficar bem doido, sabe? Com um negócio de luz negra, sabe? Sabe aquela luz, tipo, fluorescente, assim? Aí, sim, mas por enquanto eu tô sem essa possibilidade. A Thaís tá dizendo que ela tá tentando convencer a mãe dela pra assinar. Gente, sabe o que eu fiz? Eu peguei alguns amigos meus e a gente dividiu daí, porque cabem várias contas dentro, né? Então a gente dividiu aí a anuidade. Ficou mais em conta. Ó, tô pegando aquela cor um pouco mais escura, ó. E vindo aqui em cima. E aí eu vou vir aqui mais no cantinho também, ó. Aqui eu já tinha vindo um pouquinho. A Maria Elisa, depois de luta, consegui. Boa. Ó, tô vindo aqui com mais escurinho também, pra dar mais precisão aqui no traço. A Catarina tá perguntando aqui, ó, qual a make de hoje? Ilusão de ótica, vou dar esse nome, porque é basicamente isso. Uma ilusão de que a gente tem um olhão. É a make do olhão, gostaram? Make do olhão. Ó, beleza. Criei o formato aqui, onde vai ser o meu olhão. Certo? Certo, Lara. Agora, gente, não é esse, peraí. Eu vou usar o meu glitter. Aquele glitter que eu já mostrei pra vocês, que é belíssimo esse aqui. Da MAC. Coisa maravilhosa. Amo de paixão. E aí, gente, vou usar a minha colinha da Miss Lari. Miss Lari, senhorita Larissa. Como vocês preferirem chamar, tá? Colocar aqui a cola na minha plaqueta. Plaqueta bailar, Pasternak. Maravilhosa, gente. Minha plaqueta é o amor, acho que eu vou falar pra vocês. A Maria Elisa tá perguntando de que paleta é esse rosa. Esse aqui é da paleta da Color Make, gente. Esse aqui, ó, eu usei o rosão. E aí, os rosinhas para roxo é da Ruda Beauty. Ó, essa paleta aqui, ó. Ametist Obsessions. Que é perfeita, gente. Sem defeitos. Eu amo essa cor daqui, ó, do meio. Ela é muito linda. E aí, beleza, ok. Agora vamos pegar aqui. Pode ser esse aqui. Vou pegar aqui esse pincel aqui, ó. Ele tá rosão, assim, não tem problema. Ele tem a ponta reta. Então fica mais fácil. Eu vou aplicar aqui o meu... A minha cola. Aplicar. Bem aplicadinho aqui, nesse começo. Ó, vamos chegar aqui. Tô aplicando a cola. Por que que eu tô aplicando a cola? E, gente, não tô chegando até o final aqui. Por quê? Porque vai vir um delineado e vem um... Cílios. E aí, gente, com glitter é muito difícil colar cílios. Assim, é muito chato. Então, por isso, tá? Vou pegar aqui com esse mesmo pincel aqui. E vou começar a depositar esse glitter, ó. Depositando o glitter. A Maula tá perguntando, cadê o Tom? Pois é, gente. Eu também perguntei ali. Cadê o Tom? Deve estar ocupado hoje. Daqui a pouco ele aparece, hein. Tô perguntando quem é o Tom. Gente, vocês são novos por aqui. Tom, gente. É um seguidor meu maravilhoso. Que sempre tá aqui na live. E, tipo, trabalha de produção. Que nem você... Aqui tem a minha produção aqui em volta. Falando as perguntas e eu respondendo. Ele vai respondendo, entendeu? Ele vai escrevendo. Ele sabe todas as coisas que eu já falei na vida. Ele sabe o que eu tô usando. Ele é fiel. Ele é fiel, sabe? Seguidor fiel. Ó, gente. E aí, pra cá, gente. Onde eu não passei a colinha. Vou passar um pouco da cola aqui. Mas é mais arrastado, digamos assim. Porque eu não quero reto, sabe? Eu quero que continue esse glitter brincando aqui no meu olho. Então eu só passo a cola meio de brincadeira. Brincadeira que eu digo assim, sabe? Tipo assim. Vou vir aqui com o olho. Com o olho. Com o dedo no olho. Ó. Tchu, tchu, tchu. Ai, esse glitter é belíssimo. Eu dirava que era um gato de estimação. O Tom. Não, gente. O Tom não é um gato de estimação. Ele é uma pessoa. Vou tomar um queridinho. Ó. Um pouquinho mais cola. Só pra dar um tchu, 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 tchu. Aqui. Tchu, 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 tchu. Ó. Beleza. Temos aqui este olho glitterinado. Desse lado. E agora eu vou fazer desse aqui também, tá? Tô caindo glitterininha até não poder mais aí. Tô conseguindo nem enxergar direito. Aí, gente. Vou passar aqui mais um pouquinho de cola na minha plaqueta. Marave Cherry. Quem não sabe, gente. Minha plaqueta é da minha linha. Agora eu vou passar pro Nac. Que eu amo de paixão. Ó. Tô passando aqui com o dedo mesmo. Não tem problema. E aí aqui eu só vou dar umas batidinhas com o restante. Se precisar de mais. Ó. Lembrando que dedo, gente, só se aplica em você mesmo. O cliente não se aplica com o dedo, viu? Ó. Glitterinada. Achei até que ficou pouco. Aquela, né, louca? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, ó. Só que assim aqui também. Eu senti que faltou um pouquinho. A Marisa diz que tá ficando perfeito. Muito obrigada, meu anjo. A Marisa diz que esse glitter é perfeito. Sim, gente. Esse glitter aqui é só amor. Esse aqui é o pink, tá? É o pink... Já vejo aqui a referência certinho pra vocês. Eu tenho o lavanda e o pink. Esse é o pink. Mas ele é... Ele quase caiu inteiro. Vou deixar aqui quietinho. Caiu só na mesa. Depois eu coloco de volta. Aquele momento aqui no coração. Ah, peraí. Deixa eu colocar aqui. A Dalvinha tá dizendo o seguinte. Quando eu uso glitter na pálpebra, passa pouco tempo e o glitter já começa a marcar o sair. Tem que... Isso tem a ver com a cola ou eu tô aplicando errado? Pode ter a ver com a cola, mas cuidado, gente, que se você passa muita cola, principalmente essa aqui, que é uma cola líquida. Ela é assim, né? Tipo um esmaltezinho, digamos assim. Se você passa muita cola, ela vira uma crosta. E aí você... Se você passa muito, você não consegue nem abrir o olho direito e aí ele começa a sair em pedaços mesmo. Então você não fica meio sem glitter. Você fica sem glitter real oficial. Então é isso. Aí você tem que passar... Tem que tomar cuidado. Se você tá passando muita, muita, muita cola, mas também não pode passar pouca demais, entendeu? Pouca, pouca. Vai ter um problema ali que ele vai começar também a grudar. E às vezes até pouco glitter. Vou explicar pra vocês. Vamos supor que eu passei cola. Passei um pouquinho de glitter e saí. O que acontece? A cola ainda não tá seca. Você começou a abrir e fechar o olho. Abri e fechar o olho. Abri e fechar o olho. Ela começa a grudar. Então em um pedaço vai sair, entendeu? A cola, digamos assim. Nossa, fiquei cheia de glitter na mão. Então é isso. Tem que tomar cuidado. A Maura disse que às vezes é pouca cola. Sempre dizem mais cola que glitter, mas nunca saiu tanto. Mais cola que glitter? Gente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Se você coloca muita cola, o que eu falei, muita cola com pouco glitter, o que vai acontecer? Ou você fica de olho fechado, esperando a cola secar. Mas tipo, se você fizer que nem eu lá, passei aqui, tô de olho aberto de novo mexendo, alguma coisa tem que ter selado. É que nem clown. Passa clown na pálpebra e fica abrindo e fechando o olho. Ele vai sair de algum lugar, entendeu? Então é isso. Você tem que selar essa cola, esperar ela secar mesmo. E aí o glitter faz essa função, nesse sentido. Então tem que tomar cuidado. Ai, queria até tirar esse glitter daqui. Pera aí. Vou dar um jeitinho aqui, tá, gente? Pera aí. Segundo só. Não, não é isso que eu quero usar não. Isso aqui. Vou colocar o glitter aqui, gente, pra eu não perder esse glitter. Que dá uma peninha, né? Foi tanto glitter aqui. Segundo só. Aquele, né? Gente, como a gente, não quer perder os glitter. Produção, pelo amor de Deus. Segura esse glitter e coloca em algum canto que eu não vá derrubar de novo. Cuidado. Gratidão. Cuidado, produção. Cuidado. Não espira. Não espira, não respira. Obrigada. Tá, beleza. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. A parte de baixo, gente, ela faz de algumas formas aí. O que ela vai fazer embaixo? Ela vai vir com uma cor, alguma cor específica. E também tem a parte da linha, da água, digamos assim, dela. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar aqui, ó. Vindo com o clown, eu vou usar o da lasuri, tá? Um pouquinho de clown aqui. Só tirar um pouco desse glitter. Eu vou virar aqui a plaqueta que vai ficar meio melhor. Aqui. Tô vindo. Pode ser clown cremoso, tá, gente? Até melhor, às vezes, o clown cremoso nesse caso. Que fica mais fácil mesmo de vocês trabalharem, tá? Então, só limpar aqui. Beleza. E aí, venho aqui com um pincel relativamente pequeno aqui, ó. E aí, pode ser até menor que esse, tá, gente? Pra ter mais precisão. E aí, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, branca. Porque branca, Lara, não podia ser colorida? Já pode, gente. Mas eu quero que essa parte fique bem mais pigmentada. Então, o branco por baixo daqui, ele já vai ajudar nessa pigmentação. Lembra aquilo que eu expliquei no início da live? Falando sobre a tela em branco, que a pigmentação fica mais interessante? É basicamente isso. Gente, geralmente, quando eu tô de glitter, eu tiro com lencinho umedecido. Tá? Eu vou removendo ele, assim. Tem gente que tira com fita adesiva e tá tudo bem também. Eu geralmente tiro com... Com... Lencinho. Se ficar muito grudado na minha pele, assim, aí eu venho ali com um durecão, assim, vou tirando. Mas de... Geralmente, real oficial, eu uso só o... E vamos vir aqui. Ó, e aí a gente vai aplicando aqui... Pra ficar o formato certo do olho que a gente quer, né? Independente, vocês podem fazer qualquer formato de olho, tá? A gente pode ser um negócio assim, não tem problema. Tchururu, 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 tchururu. Ó, corti. Tá. Agora, eu vou vir com aqui um pincel bem fininho, tá, gente? E essa parte aqui, eu até vou dar uma seladinha de leve nele aqui, só pra... Só pra selar mesmo. Aqui, ó, vou pegar um branquinho aqui que eu tenho, uma sombra branca, gente, da paleta da Color Make mesmo. Só pra dar uma seladinha aqui nesse branquinho aqui. Pra ele não ficar se mexendo do lugar, tá? Aí, a gente vem com esse pincel aqui fininho, eu vou vir, eu vou fazer um olho, gente, meio... Agora eu fiquei na dúvida. Acho que meio amarelado. Amarelado ou azul? Amarelo. Tá maior no meio. Então, que ela começa a pensar em muitas opções. Acho que eu vou fazer azul, vou fazer que nem a referência que eu mostrei pra vocês. Vou fazer azulzão. Beleza, vou fazer azul o olho, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse azul aqui, a gente vai... Eu vou pegar esse azul aqui, ó, da paleta da Catarina e Rio, que é um... É uma sombra, tá, gente? Tô trabalhando mais com sombra hoje. E aí, com esse azul, ó, eu vou fazer aqui assim, ó, tipo uma linha bem rente. Levemente... A minha outra linha aqui. Só que ela vai ser levemente acima, deixando esse branquinho aqui embaixo. Por quê? Porque eu quero que ele fique tipo uma linha d'água, digamos assim, tá? Então, assim, bem rente mesmo. Faço aqui... A Mala tá dizendo que pode ser até de um bichinho. O quê que pode ser de um bichinho? Olho, provavelmente... Ah, tá. Ó, gente, pode ser de tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Ó, o pessoal tá perguntando qual é a make de hoje. Olhão. Naquele momento, olhão é o nome da make. A Valentina disse assim, você já fez make de algum personagem da Alice do País das Maravilhas? Já fiz da Alice, gente. Tá no meu feed. Fiz a Alice envenenada. A Maria Elisa disse assim, qual foi a sua primeira maquiagem artística? Gente, foi uma... Quem for fazer a Semana da Maquiagem Artística, eu mostro na Semana da Maquiagem Artística a minha primeira maquiagem artística. Primeira que eu fiz na vida. Foi bizarra, gente. Foi uma maquiagem, assim, bem simples, mas que pra mim na época era, tipo, complicadérrima. Era só uma faixinha, assim, ó, vermelha. Que não tinha nada a ver com índio, assim, mas se vocês forem entender, tipo, uma faixa de índio, sabe? Bem característica de índio, assim. Mas não tinha nada a ver com índio, não. Era só uma maquiagem que a gente tinha feito com a listra vermelha. Tinha uma listra amarela e uma listra preta embaixo também. E aí foi, assim, foi isso. Cada unha tá dizendo que ela acha muito chato delinear por cima de glitter. Dá meio errado pra mim. É, então, ó, eu não vim com glitter até o final, vocês tão vendo? Eu deixei o glitter um pouquinho pra cima. Justamente pra eu poder delinear depois mais de boas. Que é mais fácil mesmo. Vou vir com aqui um pincel de sombra aqui mesmo. E aí vou vir aplicando a sombra. Por quê? Porque eu quero esse olho azul dessa cor aqui que eu tenho de sombra, tá, gente? Então, acontece, não tem esse tom de clown. Não quero fazer com clown. Então eu venho com a sombra por cima do meu clown branco. E tcharam! Olha, o cara perdeu o lugar dele. A Thaís tá respondendo tudo. Honra, Thaís, arrasando. Gente, mas a Thaís, ela é minha aluna. Ela tem que responder mesmo. Ela é maravilhosa. Tem que responder mesmo. Only, meu Deus, que perfeição. Obrigada. É, vamos ouvir, ouvir. Ótimo. Começamos aqui, gente. Depois eu venho na linha d'água também, tá, gente? Na minha linha d'água real oficial. Ótimo. Eu vou até mostrar aqui, ó, que eu vi agora. Tô vendo a referência aqui da técnica que eu tô mostrando pra vocês, tá, gente? Que eu mostrei ali no início da live. Tô olhando aqui pra fazer direitinho como ela faz pra fazer jus ao rolê aqui. Então, ó, ela faz aqui, ó. Deixa eu abrir, aumentar aqui. Ela faz o delineado até aqui embaixo pra aparecer o olho mesmo. E aqui no cantinho ela faz como se fosse esse cantinho do olho, tá? Então, eu vou aproveitar aqui que eu tô com o branquinho. Vou vir com o pincel menorzinho. Vou vir com o meu branquinho de novo. Aí. E vou passar aqui, ó. A Maria Elisa pergunta, você sempre costuma fazer a pele primeiro do que o olho? Geralmente. Assim, na maquiagem social, né? Pensando na maquiagem social, geralmente. Ó, vem aqui, só tic-tuc-tuc-tuc. Agora vocês vão entender direitinho o que é isso ali, tá? Aqui. Aí eu vou vir, gente, com um pouquinho aqui de um clown rosinha que eu tenho. Mas só um pouquinho pra misturar com o branco. Porque eu não quero esse clown super pigmentado. Only Olive tá dizendo assim, tá me lembrando as makes do Kim Chi. Ah, da Kim Chi. Sim, gente. Ela tem essa vibe, verdade. Tem razão. Kim Chi é uma drag, gente. Pra quem não conhece. É uma drag maravilhosa. Ela tem umas makes lindas. É uma boa. E aí eu venho com um pouquinho do rosinha aqui. Sim, gente. É um rosinha bem clarinho, tá? Ah, meu filho, rodou. Tadinha. Tão ouvindo, gente? É ele na babá. Foi, acho. Acho que foi. Vindo com um rosinha bem clarinho. Onde eu deixei aqui o branquinho. Gente, assim, é um rosinha, tipo, nada mesmo, tá? Tá? Ah, meu Deus. Tira aqui. Ah, carceira. Hello. Vem com um pouquinho do branquinho. Fazendo aqui o sinho redondinho, ó. A Dalvinha tá dizendo assim. Eu sei que é importante hidratar a pele antes das makes. Certo. Mas quando faço alguma maquiagem artística, não tenho tanto cuidado com a pele. Ah, meu anjão. Então vem pra Semana da Maquiagem Artística que a gente vai falar sobre isso. Quem já participou das Semanas da Maquiagem Artística, já viu, já sabe que a gente fala sobre cuidados com a pele. Por que que eu falo sobre cuidados com a pele? Porque todo mundo tem essa teoria aí, gente. Já vi maquiadora, assim, que eu admiro muito falando sobre isso, tá? Que não precisa cuidar da pele se tá fazendo maquiagem artística. Precisa, sim, muito cuidar da maquiagem, cuidar da pele. Você não, primeiro, você fica com a pele feia. Então depois você vai passar a maquiagem por cima. Nem que a gente passe o clau mais pigmentado do mundo, vai ficar legal. Depois, gente, que a gente tem que hidratar a pele, por exemplo, pra poder colocar a maquiagem por cima, pra ela ficar decente na sua pele. Só que, claro, gente, não vai ser um hidratante multi-power, mega-power, a gente vai ver com um outro tipo de hidratante. Mas aí vocês têm que ir na Semana da Maquiagem Artística ver o que eu tô falando aí. Ela tá perguntando também, você hidrata e usa sérum antes de... Antes, independente da maquiagem, tipo social e artística? Sempre. Como eu falei, tem um jeitinho aí. Mas Semana da Maquiagem Artística, acessa larapasternak.com.br, gente, que lá a gente vai falar tudo sobre isso. Ó, a Maura tá respondendo aqui, que você hidrata em ambos. Isso aí, Maura. Maura é minha aluna, Maura viu aí as minhas... O meu primeiro módulo, por exemplo, gente, do curso Profissional de Maquiagem Artística é sobre higienização da pele, higienização dos produtos e cuidados com a pele, tá? Biossegurança, transmissão cruzada. Então... Ela tá dizendo que aprendeu com você. Muito obrigada. A louca que ela ganhou, né? Arrasou. Falou transição. Ah, transmissão. Transmissão. Transição, por exemplo. Produção tá doida. A Maria Elisa disse assim que ela acha que a pele tem que ser cuidada, tem que ser mais cuidada do que a social. Tem que ser super cuidado em ambos. Gente, eu tô tentando olhar aqui pra ver como é que tá, porque é um negócio do olho fechado, né? Tá, ó, seguinte. Vou vir com um azul bem escurão aqui, ó, cês tão vendo? Um azul bem escuro, pra fazer o sombreamento aqui, ó, bem perto da linha d'água. Por que que a gente faz sombreamento perto da linha d'água, Lara? Porque é como se fosse a barbatana dos cílios ficou ali e fez o... e fez a sombrinha, tá? Então tô aqui, ó. Ah, a Paloma tá dizendo que é glitter lindo. É lindo, né? Também acho. Quase que perdi ele inteiro. Aquela uma coisa. A Thaís tá dizendo que tenho tudo anotado no meu caderno da primeira vez que assisti a Semana da Maquiagem Artística. Arrasou isso aí, viu? E além disso, tem no curso também. Falando tudo sobre... Inclusive, a Semana da Maquiagem Artística passada, gente, foi tão incrível, foi tão boa, tão linda, maravilhosa. Sempre é, né, gente? Mas na passada, assim, eu achei que realmente, tipo, a galera mesmo, as perguntas pertinentes, tudo, assim, a gente foi respondendo e tal, que eu coloquei salvo pros meus alunos terem sempre a Semana da Maquiagem Artística na plataforma. Então, tem lá. Inclusive, os meus alunos, gente, da plataforma mesmo, eles têm a Semana da Maquiagem Artística com apostila junto. A Catarina disse que ela também tem tudo anotadinho. Arrasou. O Jaime entrou. Olá, Jaime. Oi, boa noite, gente linda. Buenas noches. Olha o tom, o tom make-up. Olá, tom make-up. Esse é outro tom, hein? Meu Deus, a patroa. A louca. Muito obrigada. Kemelis chegou. Perfeita você, Lara. Olha o lugar do meu anjo. O que é isso? Ó, gente, agora eu vou pegar uma cor. Vamos lá. Deixa eu achar aqui uma cor. A Carol tá dizendo K4G1. Tá dizendo, vamos lá, quer que vai dar uma O. Ah, é aqui, ó. Não, gente, eu tô fazendo uma técnica aí de um olhão que tá na internet, que a galera me pergunta muito. Ó, vou pegar aqui essa sombra preta aqui, na verdade é a Carbon da MAC, pode ser qualquer sombra escura. Vou pegar um pincel fininho e, gente, vou passar aqui, ó, embaixo da linha branca. Bem fininho. Pode ser o meu delineador? Pode. Mas como eu não quero um negócio muito impactante, eu vou vir com a sombra. Até vou fazer, pegar com um outro pincel, pra ficar mais certinho que esse pincel é menorzinho. A Larissa disse que tá perfeito, a Thaís disse que tem um caderno separado só para anotar coisas sobre maquiagem. Arrasou. Legal. Isso aí. Ó, gente, vou dar uma técnica aqui, ó. Se liga na técnica, pra quem não tem cílios sobrando aí. Essa é a técnica, vai ser pra quem não tem cílios sobrando. Como é que vai ser? Fiz aqui uma partezinha escura, certo? Certo. Vou pegar aqui... Ah, tá, desculpa, achei que tava falando comigo, pra produção... A produção Lucas fez assim, ó. Só que é pro meu filho mesmo. Não é nem pra mim. É a produção Lucas. Tá, ó, vou pegar aqui, ó, pincelzinho. E vou pegar, como eu tô com essa parte mais roxinha aqui, rosinha, eu vou vir aqui com esse roxo aqui, mas eu vou pegar assim, só um tiquinho. Eu vou tirar assim, ó. E aí, gente, vou passar aqui em volta. A gente já passou? Já. Mas eu vou agora passar mais focada embaixo dessa linha preta. Nessa região aqui, ó. A Carmen Makeup tá dizendo, cheguei, minha flor. Olá! O Davi Ferreira também, cheguei com o... Qual é o tema? Ilusão de ótica. Um outro olho colorido, outro... Ai, gente, é que fica meio difícil, porque eu não dei nome pra essa make. Ó, é uma make inspirada nas gringas aí, que tão fazendo esse tipo de olho aqui, e arrodo nas maquiagens. E aí, eu resolvi mostrar como que se faz essa técnica aí do olho muito babadeiro, que eu acho bonito. Mas é uma ilusão de ótica de que seu olho é grandão assim, tá? Então, assim, é uma ilusão de ótica, tá, gente? Ó, fiz aqui, ó, tá vendo? Quase uma olheira aqui. Pois é. Agora, a gente vai pegar aqui o pincel fino, grandão, tá? E vou vir com a minha tinta preta. Tintinha preta, pode ser clown, pode ser um pancake molhado. Tranquilão, tá? Por que que eu vou vir com a minha tinta preta, Lara? Ai, rosa... A Dalvinha tá perguntando, tem alguma dica pra treinar coordenação, doutora? Treinar? Sim, gente, é louca. Eu tenho dentro do curso, gente, tem uma aula que é de traços, que eu dou um exercício, são exercícios mesmo, são PDFs, de fazer traços. Então, isso ajuda na coordenação motora, com certeza, tá? A Karen tá dizendo que ela queria conseguir pintar os cílios inferiores. Ué, gente, dá pra pintar? Porra, não tem ideia. Ó. Tum. Fez um cílios. Meninas do meu curso, quem fez aí o exercício de fazer bigode, sabe? Fazer isso aqui. É a mesma técnica, tá? Ó. Ó. Pum. Pum. Estão vendo aqui? O que que tá acontecendo? A Karen tá dizendo assim, acredita que eu tinha uma dúvida pra ele fazer, mas esqueci. Buria, vai lembrando aí, daqui a pouco você lembra. Volta pro lugar. É, volta. Dizem que você voltar aqui pro lugar onde você estava. Você viu. Você lembra. Ó, e aqui eu vou fazer menorzinho. Vou bater lá. Ó. Dá um bate de na sobrinha. Lá onde? No banheiro. Anta! Ó. Tô fazendo uns pelinhos um pouquinho mais grossos pra aparecer aqui. Mas. E é tudo a partir daquela linha pretinha que a gente fez, tá, gente? Alunas, entenderam que é a mesma técnica? Vocês sacaram que é a mesma técnica? Que, tipo assim, né? A teoria da técnica é a mesma. Ó. Fiz aqui. Dá pra fazer mais até, gente. Tranquilo. Oi, filho. É. A Carmen tá dizendo assim. Olho de boneca. É. Acho que é isso. É. As brates. Quase isso. É tipo isso, gente. As brates que eles estavam fazendo na época tinha, tipo, a bolinha do olho e tal. Essa aqui não tem, não. Ai, meu Deus do céu. Já, já. Fiz aqui. Fiz aqui. Fiz aqui. Fiz aqui. Ó, gente, eu quero estudar assim, às vezes, colocar uns meio, tipo, passando por cima, pra dar mais realidade. Parecer mais que eles estão ali em movimento. Fiz aqui. A Mari tá dizendo oi. 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 Ai, que gosto. Não foi o papai que fez, não. Fui eu. É, filho. Fala aí. Tão falando que o papai fez. A sopa, fui eu. Aquela, né? Não, foi a mãe que fez. Tum. Fizemos. Fizemos, olha só. Fizemos aqui uns cilhinhos assim. Depois eu vou colocar os meus cílios. Vai ficar legal. Beleza? Fizemos aqui mais só. Tcharam! A Maura, sim. Acho que a Maura entendeu aí que é o rolê aqui que eu tô falando. Tá, ó. Agora, vamos... Como eu falei pra vocês, gente, a minha ideia era fazer inspirado num rolê que eu tinha, né? Um... Qual o nome disso? Uma logo que eu tinha. Então, como aqui... Na logo, ela é isso aqui e tem um... Um amarelo aqui no meio. Um amarelo aqui no meio. Então, vamos passar esse amarelo. Pera aí. Olha, o Davi Ferreira de novo tá perguntando. Mostra a produção, Lara. Ô, Davi, você perdeu o dia da produção, cara. Ai, tu zoou, né? Ó, vou vir com o amarelo aqui pra dar mais uma brincadeirinha. O Meio, tudo bem aí, minha filha? Você afogou, hein? O Luí quer comentar aqui no palmo. Você quer comentar, filho? Ó. O Luí quer comentar. Vindo com o amarelo. Engraçado aí, não apareceu tanto amarelo, mas aqui tá bem... Tchutu, tchutu, amarelo. Sim, senhor. Ó. Vem aqui. Com o amarelinho. Dá pra fazer também sangue com gelatina, gente. No meu curso, inclusive, eu ensino a fazer um sangue que vai gelatina. Ele é bem interessante de fazer. Porque vira uma casquinha. Então, é legal de fazer casquinha de machucado, sabe? O que foi? O Davi Ferreira tá dizendo, Lara, na sua cidade, os casos de Covid aumentaram? Sim, gente. Lógico. Sim, muito. Inclusive. Ó, passei um amarelinho aí pra dar uma brincadeira. Aqui, ó. Então, pensem assim, tô de olho fechado, vai vir um delineado e vai vir um cílio. Entendeu? Aí, isso eu vou fazer aqui agora a sobran. Gente, eu falei que eu ia fazer umas bolinhas, mas na real, eu acho tão loucas as bolinhas. Acho que vai estragar o maquiagem das bolinhas. Então, eu vou fazer só mais um tchutu, tchutu. E as bolinhas, acho que a gente faz na próxima live, na terça que vem. Pode ser? Acho que vai ficar mais interessante. É bonito, né, gente? Fica legal, eu adoro o amarelo com o rosa. Acho bonito. Vou só dar uma limpadinha aqui no pincel. Pra eu fazer uma sobran. Minha sobran vai ser sobran, no caso, pros íntimos. Sobrancelha, né, gente? Pros íntimos é sobran. Com pigmento marrom, dá um tchutu aqui no pigmento. A Carmen tá dizendo que o bebê quer conversar também, hein? Ah, gente, ele quer bater um papo, né, filho? A gente bate muito papo, né? A Tamara tá dizendo, não acredito que cheguei tarde. Calma, vai ficar salva. Qual a make de hoje? Hoje estamos fazendo um olhão. Ó, olhou. Fica pronto esse olhão. A Carmen tá dizendo aqui, vamos dar oi pro bebê. Oi, nem eles falam assim. Opa. Que susto. Achei que tinha acontecido alguma coisa. É, porque não trouxe a sacola. Eles são perigos. O que tu acha, gente, que o Gil? Seu Gil. Não sei. Xuxi. E eu vou comer xuxi assim, vestido desse jeito. Ó, a Mala tá dizendo oi, Lui. Ih, gente, Lui. Tem que dizer oi pra Maura. Seja, seja um cavaleiro, meu filho. Fala, né? Olha aqui. Gente, nem falei pra vocês, né? Na... Não, na quarta-feira. Ontem. Ontem. Hoje é dia 19? É. Então, ontem, o Lui fez oito meses, gente. Meu filho, que nasceu ontem, fez oito meses. Vocês têm noção disso? É bizarro, gente. O que é que é? Meu mamãe. Tá, mamãe? Tô fazendo uma sobresselia parecida com a que ela faz aqui, tá, gente? Que é mais caidinha mesmo, parece que tá assim. Tá? Tô fazendo um pouquinho mais pra baixo. A cara ainda tá dizendo parabéns pro Lui. Parabéns pro Lui, ó, filho. Ganhando parabéns. Que chique. É, Lú, Lú. Ontem não, né? Seu de dia 19 e a gente ontem. Foi na terça. Foi no dia da live. No dia da live a gente esqueceu. A gente esqueceu. É que a gente veio do médico. É, foi uma correria pra começar a live. A gente esqueceu. Não, esqueci do mês-versário dele, né? Esqueci do dia mesmo. O dia que ela começou. Falou de sushi, me deu fome. É, eu sei, gente. Eu sei, eu sei como é que é. Já passei por isso também. Lara faz uma make do Grinch. Ai, gente, sim. Chegamos no momento na make do Grinch. O ano inteiro me mandam isso, gente. Faz uma make do Grinch. Daí eu falo, gente, mas ele é de Natal. Deixa eu aproveitar esta criança pro Natal, entendeu? Esta criança mais conhecida como o cara que odeia o Natal. O Grinch. O Grinch. Botou uma ferreira pra lá? Botou uma ferreira, não. Oi, o Davi? O Davi tá aqui. Ó, eu vou reaparecer, que é uma produçãozinha. Olha aí, Davi. Não perde essa, hein? A melhor produção daqui vai aparecer. Mas a outra produção tá se arrumando também, tá? Acho que a outra produção vai ficar juntinha. Olha aí uma das produções. Duas produções aparecendo aqui, ó. Vem cá. Oi, filho. Dona Gisele, produção. E senhor Lui. Ô, filho. E esse cabelo que tá tudo puxado pra trás aí, meu filho? Faz o mal cabelo. Ai, que ele tem um cabelo, né? É o contrário, né? Mas tudo bem. Não, tá. Pronto. Diz oi. Ele tá olhando no espelho. Ó, filho. Olha aqui, parece que... Ai, que legal assim. Eu consigo ver, ó. Parece realmente que o olho funcionou, olha. Ah, tá. Que quinhão ainda, mamãe? Ele adora pegar, gente. Eu tenho que sempre ficar fugindo aqui, ó. Pra poder tirar foto. Senão ele enfia o dedo. Então eu digo tchau, que agora eu vou comer. Fala tchau. Ó, aqui a Lui. Aqui, ó. Fala tchau. Faz assim, ó. Tchau. Então pisca. Tchau. Pisca pra mamãe assim, ó. Ah, tá dando tchau. 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 Ai, gente. Tchau. Tchau. Ele quer ficar me vendo no espelho, gente. É impressionante, gente. É impressionante, gente. O Lui aparece aqui. Vocês vão nos comentários aqui que eu tô vendo. Agora eu apareço. Cadê os meus comentários? Entendeu? Aquela, né? Jesus útero chega a coçar. É, né, gente? Gente, eu acabei de cortar minha boca. Vocês estão vendo isso? Olha o quê? É. Acabei de cortar a boca. Do nada. Cortou do quê? Eu não tô nem sentindo dor. Falei. Ah, ficou um pouquinho? Não, cortou só. Tipo, rachou. A Tamara disse que tinha uma limpeza. Pega um guardanapinho. Pega um guardanapinho. Vou continuar com essa batom, né? É tudo terra. É tudo meu, mas assim, não precisa também colocar sangue nas minhas coisas, né? Eu tô com a macha. Eu acho que ficou onde seca a alca. Falei muito? Vamos comer. Vamos comer. Doe. Ai, ai, ai. Deve ser rachaduro. É, gente, ele rachaduro. Eu já leio. Achei esquisito. Não tá doendo, nem nada assim. Lip tint natural esse. Ai, é, gente. Vou cortar aqui a boquinha e fazer assim. Deixa eu aproveitar e passar o batom. Aqui, no caso, né? Só um batom de normal. Rapidão. Cadê? Aqui, ó. Vou passar um batom, no caso, roxo. Da Nina Secreta. Filho. A Tamara disse que ele é uma lindeza. Ela disse que a mãe me ajuda também. A Karen tem um pedildinho da ovinha. que ama. Ô, produção. Tá engolindo. Porque senão não vai dar pra ouvir nem você falando. Ô, Lu. Ok, pronto. Ó, eu passei aqui no meu... Na minha paletinha. E vou... Vou começar a fazer aqui. E... A Karen disse que achou que você tinha passado um pincel com tinta sem querer. Não, gente. Era sangue mesmo. Vocês viram meu sangue, gente? Eu não acredito que agora que o Tom Corrêa chegou. Ah, Tom. Ah, tá bom, Tom. Entendi já. Me abandonou hoje. O pessoal sentiu sua falta, meu filho. Deu? Você que dá o Tom da conversa aqui, entendeu? Ah, meu Deus. Ah, tu fala, meu Deus. Aí tu pensou que eu sei. Esse ali é o maior tiozão que eu conheço, gente. E ele é pai, hein? Não é nem tio. Ó, e aí eu tô fazendo aqui uma boca bem desenhada também, tá, gente? Pra, né, tudo ornáque, tudo desenhão. E aí eu tô fazendo aqui uma boca bem desenhada também, tá, gente? É, eu tô fazendo aqui uma boca bem desenhada também, tá, gente? Não tá lavado ainda, não. Quer, professora? Ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ó, gente, boca bem desenhada também. E aí, gente, contorno normal, tá? Vou pegar, fazer o meu delineado. Ô, Luri, pare de sacanagem comigo, meu filho. Tati. Vou pegar pra fazer o delineado, gente. Vou pegar o meu pigmento preto, tá? Aliás, não vou nem... Ah, vou pegar esse aqui, sim. Na real, vou pegar esse aqui. Vou pegar o grande. Eles têm uma micro diferença, tá, gente? Assim, tipo, eu acho o grande um pouco mais pastoso. Daí eu gosto mais de usar. Mas é só isso. Pincelzinho. E vamos vir com o delineado. O delineado vem daqui, de baixo. Aqui pra cima. O Jaime disse que você é muito rápida. Guri, não sou, né? A Dalvinha disse assim, que bonequinha linda. Eu amei esse formato. Obrigada. Não, é boquinha. Que boquinha, boquinha. Ah, eu sou uma boneca também, né? Legal, né? Tá aí, o nome da maquiagem é bonequinha. É. É. Vou virar aqui com um pouco mais... O Tom Corrêa disse que hoje ele não pôde participar porque ele foi pra igreja. Entendi. Tudo bem, prioridades. Resou por nós? Olha aí, ó. Quero só ver essa resposta aí, ó. Resou por nós, meu filho? Todo santo tá perguntando. Sei lá, viu, Tom? É que ela começa, né? Ó, gente. É um delineado assim, ó. Mesmo. Tá? Bem pra baixão. Ó. 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 Vamos lá. Vivas, vivas, muito vivas. Maravilhosa. Muito obrigada. Gratiloso, gente. Ó, vou vir aqui só com um pouquinho de preto. E vou assim, eu dar um esfumadinho aqui pra ele só ficar um pouquinho mais interessante, tá, gente? No olho mesmo. A Carol, a Rice, tá dizendo oi, linda. Olá. A Alvaringa. Micheline tá dizendo oi, linda maquiagem. Obrigada. A Carol tá dizendo oi é top. Obrigada, gente. Também gostei. Ó, e daí... Cilhão. Vou fazer aqui só um esfumadinho, um contorninho rapidão. Ô, filho, quer participar ainda, meu anjo? Ó, acho que foi um quero, hein? Por favor. Por favor. Por favor. E aqui, gente, com o mesmo pincel mesmo Vou ver com um blushzinho Esse blushzinho é da Fenza E vou só aqui Pra dar uma brincadeirinha O nariz também E aqui Só fazer o narizinho Flávia, só não esquecendo da semana da maquiagem artística Sim, gente, ó Semana da maquiagem artística começa Dia 30 agora, tá? E vai até dia 4 de dezembro E já está com as suas inscrições abertas Ou seja, é só você entrar em larapasternak.com.br e se inscrever lá que você vai estar com uma vaga garantida para a semana da maquiagem artística Aí, gente, você colocou seu e-mail, colocou lá todos os seus dados bonitinhos, eu vou te mandar um e-mail e você tem que confirmar que os seus dados estão certos, tá? Então, se liga em todos os passos Esse e-mail pode cair num spam ou numa caixa promoções Então, tá? Ó, pensa lá pra frente Não é porque não chegou o e-mail pra você, só não chegou na caixa principal Isso pode acontecer E pra não acontecer mais, o que acontece? Você dá a estrelinha lá, dá a favoritada em todos os meus e-mails Que daí vai começar a cair na caixa principal, tá bom? O link tá na sua bio? Tá na minha bio Mas é no meu nome larapasternak.com.br Beleza? E aí, gente, não esquece que dia 7 de dezembro também Abre nova turma do meu curso profissional de maquiagem artística E quem que vai saber antes de todo mundo, vai ter tudo antes de todo mundo Quem tá inscrito na Semana da Maquiagem Artística Então, assim, se inscreve na Semana da Maquiagem Artística Que daí você vai saber tudinho, tudinho, tudinho sobre o curso Beleza? Entenderam? Larissa tá dizendo que você é maravilhosa e que é pra você mandar beijo Beijo! Ó, vou pegar só um pouquinho aqui do branquinho, gente, só pra dar um destaque O Jair tá dizendo que tá meio circo de solé Nem sei escrever, mas enfim Tô achando linda e colorida Vem circense É, pode ser, gente Só não fica mais circense porque ela é... Porque você tem que ficar de olho fechado mais, assim, né? A Maura tá dizendo Quem puder, faça o curso Sim, gente, Maura Minha aluna Tem um monte de alunas vinha aí Ó, gente É... E aí, melhor do que eu falando São essas minhas alunas falando, né, gente? Porque não adianta de nada eu falar aqui um monte pra vocês Mas vocês vão acreditar em quem? Em mim ou das minhas alunas Alô, pessoal, né? Pessoal que fez o curso Melhor, né? Mas confiem em mim também Ó, gente, tô fazendo aqui uns pontinhos de luz, ó Vou fazer aqui também O Lui querendo participar, como sempre A Catarina tá dizendo que ela entrou na última turma e tá adorando Catarina linda Ó, meu Deus Ai, não Parece que ele falou isso, não parece? Ó, tô só aqui Fazendo uns pontinhos de luz, gente Pontinhos de luz que sempre fazemos Certo? Certo Bele Ó Espero muito que vocês tenham gostado Vou botar uns cílios, tirar foto E aí vocês vão ver tudo, tudo, tudo bem lindo Lá no feed Mas, ó, gente Se eu fechar o olho aqui Ficar de olho fechado aqui Abaixado, pelo menos Já dá pra dar uma noção Que? É, ficou batendo Gostou? Tem que vir os cílios ainda, né? A Dalvinha tá dizendo aqui Que a... Na opinião dela A make ficou mais bonita Do que na inspiração Uuuuh Muito obrigada, garota Que ele vai assistir depois no IGTV Porque a net dele tá muito Por ruim Arrasou Arrasou isso aí, gente Então é isso Muito obrigada, gente Vocês não esqueçam de se inscrever Na semana da maquiagem artística Que é super importante, hein? Semana da maqui... Ó, até o Gui tá falando aqui, ó É Semana da maquiagem artística É um evento online e gratuito Onde eu vou te ensinar Os três principais erros Da sua... Ensinar não, né? Vou te falar os três principais erros Dentro da sua maquiagem artística E mostrar como acabar com ele De uma vez por todas Pra nunca mais errar, viu? Beleza? Olha, tá dando tchau Tá dando tchau com vocês, gente Então tá Muito obrigada, gente Um beijo E tchau Tchau Momento do print aqui, ó Ai, vai Beijo, gente Tchau 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 Tchau